Salve nação, saudações rubro-negra, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Marcos Fla React. Galera, vamos fazer aqui um react da rádio Energia 97, a rádio de São Paulo, onde tem locutores e comentaristas que torcem para os times de São Paulo. Hoje eles entraram num debate saída de Jorge Jesus do Flamengo e quem irá substituir o Jesus no Flamengo. E teve hora lá que ficou bem legal a discussão, resolvi trazer o vídeo aqui para o canal. Vou deixar os créditos do vídeo para eles, é claro, né? Direitos Autorais, Rádio Energia 97, então vou deixar o link do canal deles aqui na descrição para vocês, tá? Se vocês quiserem conhecer o canal Energia 97, link na descrição. Muito bem, muito bem, vamos lá então para o vídeo. E aí galera, estamos aí, estamos na área. Se você gosta de react, se você gosta de notícias do Mengão, se você é flamenguista, inscreva-se aqui no canal, deixe o like, é muito importante o seu like, faça seus comentários no vídeo, elogios e críticas, não tem problemas. E é isso aí, é só isso, vamos chegar a 230 mil inscritos. Me ajuda aí galera, vamos lá, vamos lá. Compartilhe o vídeo, tamo junto na ação. Simbora, vamos ver aí o que aconteceu. Vamos lá, mais uma cornetada. Fala galera, aqui quem fala é Rafael Yaneli de Atibaia. Eu queria saber que se com a saída do Jorge Jesus e o trabalho excelente do Fernando Diniz, se não é capaz do Flamengo vir atrás de nós e arrancar fora o nosso técnico. O que vocês acham aí? Um abraço galera. Ah, esquece. O Flamengo agora vai procurar técnico europeu, não é isso que está acontecendo mano? Ô Sombra, eu acho que nem Renato Gaúcho mais entra no radar, você não acha mano? O Renato Gaúcho ele tem uma rejeição muito grande perante a torcida do Flamengo, então o Renato Gaúcho está descartado. Os caras estavam atrás do Leonardo Jardim viu Sombra, mas parece que ele recusou a proposta aí também. Tem alguns outros nomes aí que o Flamengo também tem buscado, mas todos eles voltados para o cenário europeu. Mas sinceramente Sombra, o Galhardo parece que também negou aí a possibilidade de sair do River. Mas eu acho que seria hoje o principal nome do lado do Sampaoli. Eu acho que os dois seriam excelentes, porque querendo ou não, quando você tem ali um cara que marcou uma história, por mais que o Jorge Jesus tivesse chegado desacreditado, mas hoje ele deixou o sarrafo lá em cima. Então você não pode apostar, né velho? Você tem um elenco caro, um elenco aí que tem tudo para poder brigar pelos títulos que possa disputar, é igual você comprar uma Ferrari e querer economizar no combustível. Você precisa meter um cara a broca lá que dê conta do recado, velho. Mas o Flamengo ele está com esse impasse. Então é o seguinte, Portuga, o seguinte, escreve o que eu estou falando. Ele saiu ganhando, acho que se não me engano, quatro títulos em um ano, não é isso? Sim. Quatro, cinco, seis. Ganhou quatro títulos em um ano. O cara que deu tudo que tinha ganho, ele ganhou pelo Flamengo. Pagou a multa. Ele saiu agora. Pagou a multa, saiu. Isso, então se daqui dois anos... Ah, mas também, Mano, é uma ocasião, né? Aí é difícil, né, Mano? Olha só, mas se daqui um ano ou dois ele quiser voltar, o Flamengo pega ele, mas faça a torcida idolatra. E tem uma coisa também, Rodomérico, a gente aqui no Brasil tem uma impressão que o cara saiu do Flamengo, que é uma potência, para pegar um time de Várzea lá. Mentira. O Benfica pode não estar numa fase boa, mas é um clube que disputa Champions League sempre, é um time que tem uma puta estrutura, tem dinheiro também. E outro cara é português, velho. O lugar dele é lá, gente. Mas o Vieira, ele torce... Ô, Vieira, Vieira, é o clube do país dele. Peraí, Portuga, tudo bem, mas é o país dele. Ele sai de um clube, um clube que tem uma torcida do país, que é um clube que hoje financeiramente está muito bem, e deve ganhar os principais títulos de novo, pelo menos é o provável time a ganhar. Ele está saindo desse clube, que vai ser coadjuvante. Não, o Benfica... Ô, Dô, 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 ele pode até... É uma coisa agora, ô, Portuga, sem clubismo também. Não, sem clubismo. E sem clubismo também, viu, Portuga? O Flamengo é uma cinco vezes maior que o Benfica, hein? Não, ô, Vieira, aí não. Aí você está falando um negócio meio difícil. Ô, Vieira, calma, calma aí, Vieira. Vê, vê, vê. Ó, calma, a história do futebol, ela não começou em 2000. A história do futebol, ela é antiga. O Benfica... Não, calma, gente. O Benfica, ele é campeão europeu muitas vezes, ele é um clube top em Portugal, é um clube que na Europa tem... Não é enorme na Europa, mas tem sua representatividade. É o clube de origem do país do cara. O cara pode querer treinar uma seleção portuguesa. E sendo técnico do Benfica, é muito mais próximo, porque o trabalho dele está mostrado lá. Gente, calma, ele não está largando o Benfica para jogar. É difícil traçar. Calma, não é assim. Ô, Vieira, eu acho que é um pouco difícil e complexo traçar esse paralelo. Não é assim. Mas ainda que você chegue à conclusão que um é maior que o outro, nem um é cinco vezes maior que o outro. Acho que aí houve um... Acho que houve um exagero. Não, é exagero. É mal de dizer. Mas, ô, Vivi... Mas, por exemplo... Não é, não. Vazou, vazou. Em Portugal, é um clube grande, gente. Vazou. Mas olha só. Eu acho que cinco vezes maior, isso também eu não concordo, mas eu tenho certeza... Foi ridículo o que o Vieira fez, né, Domingo? Foi ridículo. Ô, Vieira, o que é essa mancha aí, Vieira? Eu não acho, eu não acho. Eu vou dizer para você. O Flamengo hoje, se jogar com o Benfica, dá um pau. Dá um pau. Ah, do... Para, para. Estão de brincadeira, pô. Estão de brincadeira, gente. Mas qual que é a escalação aí do Benfica? A gente nem sabe quem é. Mas, ô, Domingo, justamente por isso que o Benfica está contratando o Jesus e quer ser estrutural, porque ele está numa fase ruim. Ah, mas aí sim. Mas é um direito dele, ele tem dinheiro. Mas o Benfica é um clube gigante, gente. O Benfica é gigante. A história do Benfica é enorme. O Vieira falou do Benfica como se ele fosse o São Caetano. É, não é assim. O Benfica não é o São Caetano. Cada um, mas tem o São Caetano. Ele não é o São Caetano, mas na Europa ele é o Curitiba, Mota. Ah, para. Pera aí, Piquinho. Olha aqui, ó. Então vamos lá. Mas o Flamengo é o quê aqui na América do Sul? Pera lá, pera lá. Não dá para ouvir nada, gente. Calma, calma um pouquinho, vai. Só melhor. Vai, Domingo. O Vieira tem razão. Vocês estão loucos. O Benfica hoje disputando, porque o que ele tem para disputar hoje é a Champions League, certo? Sim. O Benfica disputando a Champions League, meu amigo? É, nem... Desculpa, Vieira. Você foi até Curitiba. Que Curitiba? É Goiás e olhe lá. O Flamengo disputando o Libertadores é time para ganhar ali a Libertadores. É um time favorito. Desculpa, eu entendo você. O Benfica não é favorito nunca, nunca. Mas, Dodo, a história é de hoje, né? Vocês estão falando de hoje. A história, gente. Não, para. O Flamengo levou quanto tempo para ganhar outra Libertadores, Domingo? Mas, pera um pouquinho. Não estou falando de quando. É o passado inteiro hoje. Ué, cara? Não, mas estou falando de tudo. O Vieira falou que o Benfica fosse um clube de merda, não é? Não, não, não. Não foi isso. O Benfica hoje... Falou sim, falou sim. Hoje é um timinho, timinho. Hoje é um timinho. Para, não é timinho, não. Não, é um timinho. Ele vai ganhar tudo. Mas, olha, o Benfica... Ele vai ganhar tudo se os campeonatos. Mas vocês falam do Benfica e o Benfica foi colocado de uma maneira diminutiva perto do Flamengo. Eu não acho. O Benfica, se a gente for traçar um paralelo, o Flamengo, ele tem duas Libertadores. O Flamengo tem duas Champions League. O Benfica tem duas Champions League. O Benfica... O Benfica tem duas... Mas na década de 60, parece o Santos. Ai, gente, mas não importa. Está na história, gente. Mas é verdade. Espera só um pouquinho. Mas só um pouquinho. Vocês estão traçando duas coisas diferentes. Uma coisa é a história do clube... Outra realidade de hoje. O Jorge não está indo treinar o time do... A sequência do clube... Ele está indo treinar o time de hoje. É hoje, hoje. Hoje o Benfica é ruim. E não vai ganhar porra nenhuma. A não ser se vai disputar a campeonato português. Eu não sei. Só isso. Nada mais... Mas dá a impressão que vocês também estão ignorando os seguintes fatores. Primeiro, o Mano falou o seguinte. O Domênico é doido. Primeiro que o cara é português. É, o cara é de lá. É isso que eu estou falando. O cara é português. Segundo lugar. Teve BO e está voltando porque teve BO. É por isso. Terceiro lugar. Vai ganhar a mesma coisa que ganhou aqui. Eu não acho que seja tão demérito treinar o Benfica. Quarto lugar. Ele vai morar em Portugal. Que é muito melhor do que morar aqui. É muito melhor do que morar aqui. É para a seleção portuguesa fazendo um bom trabalho. É outra condição de vida. É outra qualidade de vida. Você tem uma qualidade de vida ganhando uma fortuna na sua terra. Com segurança, saúde. Ganhar 3 milhões e meio de euros para morar em Lisboa. Você está louco. Tem tanta coisa que... Tem tanta coisa aí. Fala, Dudo. Vocês têm razão. Não, com relação à estrutura, país de primeiro mundo, tudo bem. Nós não estamos falando isso. Nós estamos falando de clube. O que o Flamengo vai disputar hoje e o que o Benfica vai disputar hoje. É isso que nós estamos discutindo aqui. Domenico. Ele está indo disputar. Mas ele já ganhou a Libertadores, Domenico. Doutor, deixa eu te explicar uma coisa. Daqui para frente, tudo que o Flamengo fizer... É menos. É menos. Porque ele já ganhou a Libertadores. Se ele não ganha agora em Libertadores, fica embaixo. Domenico, se o Jorge Jesus foi eliminado da Champions League pelo Chelsea, vamos lá, pelo Aston Villa. Beleza. Se o Flamengo for alguma coisa abaixo de campeão, ele vai ser cobrado. Lá, ele não vai ter cobrança. Ele vai ganhar um puta dinheiro. Então está aí com medo que vai perder isso. Não, não é. Os caras sabem ser valorizados. Domenico, ele vai jogar a Champions League, sendo um clube que vai disputar dentro do território português o título. Ele vai ser contrato para fazer uma reformulação. Ele vai ganhar muito bem para isso. É o clube de coração dele. A comodidade dele ser técnico, até numa seleção portuguesa, pode aparecer para ele. Para que ele vai ficar aqui batendo o cabelo? O Jorge Jesus, o Jorge Jesus, ele vai vestir novamente a burca do futebol. Ou seja, ele vai se esconder. Ele vai se esconder. O Jorge Jesus, ele nunca teve na carreira dele. O Jorge Jesus, ele tem 65 anos, hein? 65 anos. Já não é um moleque. O primeiro título, o primeiro título que ele ganhou foi com 55. E não foi nada expressivo. Então, querendo ou não, Portuga, quem deu uma projeção para o Jorge Jesus na carreira profissional foi o Flamengo. Quando colocou ele dentro de um cenário que ele passou a ser cobiçado e tudo mais. Porque o Jorge Jesus, até o Flamengo ir buscá-lo, ele tinha feito um trabalho na Arábia. E ele estava como comentarista de uma TV portuguesa. Ele meio que já estava offline, entendeu? Estava lá comentando de vez em quando, tinha feito um trabalho na Arábia lá também. Aí o Flamengo foi e contratou o cara. Então, o Flamengo, ele conseguiu colocar o cara num cenário que ele nunca tinha vivido, de protagonismo. Então, tudo bem. Ele tem o dilema entre vida pessoal e vida profissional. Eu, na situação dele, eu não trocaria hoje o que ele tem dentro de realidade no Flamengo para voltar para Portugal. Por mais que ele tenha família, amigos, tudo isso pode pesar a favor dele, talvez, pelo lado sentimental. Mas, claro, ele está pensando também num lado profissional que ele nunca tinha desfrutado até hoje. Então, eu, sinceramente, se estivesse na pele dele, não trocaria. Mano, só uma colocação. Infelizmente, é uma realidade. O negro pode se sentir ofendido, mas é a realidade. A América do Sul, os caras, os europeus, eles olham muito pouco. Ninguém sabe quem é os times que jogam a Libertadores. Que se eles olham o campeão, mano. E em Portugal, também, é a Série B da Europa. Mas, o cara joga a Champions League, cara. Se numa derça ele conseguir fazer um bom trabalho, de repente pegar uma seleção portuguesa, dentro da Champions League, ele vai ter uma relevância que nem ele sendo tricampeão da Libertadores seguida que ele teria na Europa. Mano, infelizmente, os caras olham. Galera, os caras, o Domênico e o Mano, eles deram no peito, né, cara? Deram no peito, detonaram o Benfica. O momento do Benfica, né? A história do Benfica é maravilhosa. É um clube muito grande também, né, cara? É um clube europeu, né? É um clube muito importante em Portugal. E eu respeito, tá? Só que assim, cara, esse vídeo aqui é pra gente dar risada do que eles falaram, entendeu? É pra gente reagir e dar risada do que eles falaram. Não que eu estou destratando o Benfica, nada disso. Tanto é que tem muitos inscritos aqui do canal que é de Portugal. Que eu agradeço muito, muito obrigado a todos vocês de Portugal, que é inscrito no canal. Tenho o maior respeito por vocês, por Portugal. Adoro vocês. Mas, galera, não se ofenda. Este vídeo aqui é a opinião deles, né? O pessoal da Rádio Energia 97 tem essa personalidade. Eles atacam quem tem que atacar, entendeu? Eles atacaram muito o Flamengo no ano passado. E neste vídeo eles atacaram o Benfica, tá bom? Então, não levem a mal aí, galera de Portugal, tá bom? É isso aí. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, que vai ter muito mais esse ano, tá bom? Saudações, rubro-negras. Até o próximo vídeo e valeu. Salve, nação! Fui!